As Vezes Me Trata Se tá de bem que eu sorri contigo E te dá carinho, que te fazem todos os miminhos Mas basta os calandos lhe subirem Ai meu Deus, ela se transforma Até minha mãe ela detona Mas mesmo assim, essa mulher me domina, mamã Eu não sei se me lavou Com a água, com a água da muconha Só sei quem me transformou Este homem, este homem que hoje eu sou Eu não sei se me lavou Com a água, com a água da muconha, mamã Só sei quem me transformou Este homem, este homem que hoje eu sou Me leva, ô vento, me leva pra ela Me leva, me faça ficar junto dela Me leva, ô vento, me leva pra ela Ai me leva, me faça ficar junto dela Ai me leva, ô vento, me leva pra ela Ai me leva, me faça ficar junto dela Mas basta os calandos lhe subirem Ai meu Deus, ela se transforma Até minha mãe ela detona Mas mesmo assim, essa mulher me domina, mamã Eu não sei se me lavou Com a água, com a água da muconha, mamã Só sei quem me transformou Este homem, este homem que hoje eu sou Ai me leva, ô vento, me leva pra ela Me leva, me faça ficar junto dela Ai me leva, ô vento, me leva pra ela Ai me leva, ô vento, me leva pra ela Ai me leva, ô vento, me leva pra ela Ai me leva, ô vento, me leva pra ela Ai me leva, me faça ficar junto dela Ai me leva, ô vento, me leva pra ela Ai me leva, ô vento, me leva pra ela Ai me leva, ô vento, me leva pra ela Vai me leva e faça ficar junto dela Amar, vai me leva